Jack Chan se pronunciou na última segunda-feira sobre a prisão do filho Jason, de 32 anos. O astro chinês comentou que o período que ele passou detido ajudou o filho a amadurecer e a mudar o relacionamento entre eles. Eu era um chinês tradicional e disse, filho, vá embora, eu não posso ajudá-lo, você tem que se ajudar. Depois parei para pensar e vi que estava sendo duro demais. Disse o ator. Jason Chan passou seis meses preso por permitir que amigos fumassem maconha em seu apartamento em Pequim, capital chinesa. Jack Chan anunciou também que vai ajudar o filho, dando oportunidade para ele atuar em filmes e gravar discos.